Ação ZNC 700, família, já corre nessa quarta-feira agora, bichando ali, ó, não é pra isso, é top, hein? Quarta-feira agora, Loteria Federal, por apenas 7 centavinhos e outra. Bilhetes premiados valendo 2 mil reais e esse lindo iPhone 11 aqui, ó, se você for nosso ganhador da Loteria Federal, você vai ganhar de brinde, esse iPhone 11. Então, família, clica no link e boa sorte, tá bom? Ó a bichona, família, ó a bichona. Ah, tá. Amor, eu não quero a moto, sou de muito longe e tal e tal. Tá bom. A gente dá o Pix, tá certo? Porém, família, o Pix é abaixo do valor da moto, tá bom? Você pode ir em qualquer lugar, a gente pode levar pra você a moto. Se você escolher o Pix, você só recebe 15 mil reais e não tem direito ao iPhone. Então é mais vantagem você pegar a moto. Não, família, a moto vale em torno de uns 25 mil, mas você que decide, você que escolhe, a sorte é sua, tá bom, família? Tamo junto, clica no link e boa sorte. Valeu!